Boa noite, boa noite Estou aqui indo para Canjordão Diz que vai ter o Mega Sai O tempo está cavernoso Como em todo vídeo com algum evento Eu falo que vou participar Do Correio da Semana Eu faço vídeo Falando sobre o evento E as vezes no WME E hoje é mais que deveria ir O tempo está chovendo Em Guará está descendo a maior água Certo? Então eu vou fazer o que? Vou lá para ver se está tendo um evento Vou entrar no evento Vamos ver até que hora vai rolar Vai rolar Vamos lá para nós ver o que vai dar Certo? Vamos lá Vamos ver se está tendo mesmo Vocês não estão pisando na bola Vou parar de filmar Aí eu fico lá em campo Fica muito feio Olha aqui Molhado Tempo cavernoso Vamos lá ver se o cara do Mega Sai Está lá mesmo Vamos ver se o cara cumprir Bem passado não tinha nada Então vamos ver então Vamos ver se vai rolar mesmo Vamos ver se vai rolar o Mega Sai Vamos ver se vai rolar mesmo Não tio Já desce já Boa noite Está sabendo de algum Mega Sai Que por lá Aqui em campo? Pode seguir a seguida aqui Você vai passar Vai ter uma estação logo ali na frente Você vai passar a primeira Segunda você pode retornar Fica uma medida debaixo Está bom beleza Obrigadão Tem um plato de canto Está bom Obrigadão E aí E aí E aí Ajuda né Mega Sai Chupa Show de bola Tamo lá Tamo colar lá Mega Sai Carağı Estáひ, ino De boa Tô Nova 效 продá кра Tô Co Conversar Que Ele Lola E Lola Então Aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Mega sag! Vamos ver aqui a emoção dessa porra, caralho! Onde que é essa porra, caralho? Nós já vamos ver aí! Tem lá tipo que professor... Espero que você olhe conheço! Fal no 체iro Hmm, pai, porra... Vamos desligar que eu não estou descobrindo esse negócio Vamos procurar Voltando para agora Mas tem tudo Está tudo parando E aí